CFC, 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 Centro de Formação de Condutores Venha saborear a pizza mais gostosa, a melhor da cidade, a mais saborosa Convide os amigos e a sua família Ele não é goleiro, né? Não, ele é zagueiro Vamos Pietro, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Pietro, vai, sem medo Vamos Alessandro, fala a bola Vem dentro Davi, vem dentro Davi, fala a bola Tá difícil o jogo? Mantenha a tranquilidade, mas é calmo Deu pra jogar? Eu não deu, não deu pra dança Tem que ter calmo, tem que ter calmo, bagulho O jogo tá difícil, mas tem que ter calmo, velho Tá difícil, tá calmo Vai, pô, vai, pô Vai, pô, vai, pô Vai, pô, pô Vai, pô, pô Valeu, valeu Vai, pô Quebra, quebra Vai, pô Vai, vai, na frente, batata Aê, batata Gol, gol, gol Tira, Fábio 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 Tira, Fábio